Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O nosso mordeiro pascal Jesus Cristo já foi emulado Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O Senhor ressurgiu O Senhor ressurgiu O Senhor nos liberta da morte Ele é a vida eterna Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Obrigado.